Há alguns anos atrás o Knuckles voltou a ficar em evidência dentro do universo do Sonic com aquele meme o Gundam Knuckles, lá o Do You Know The Way? Eu não sei imitar direito, mas é mais ou menos assim. Mas muito antes desse meme, nosso amigo Knuckles já era conhecido por um outro tipo de meme. Aquele que coloca ele em praticamente todos os jogos. Você provavelmente já deve ter visto alguma imagem como essa aqui que tem um título e tem And Knuckles, And Knuckles, And Knuckles. Tudo isso na época por conta daquele Megazord que você conseguia montar utilizando os acessórios do Mega Drive na época. E você transformava Sonic 2 and Knuckles, Sonic 3 and Knuckles, Sonic and Knuckles. E esse meme perdura inclusive até os dias de hoje. E por que eu tô contando tudo isso? Hoje nós vamos conhecer uma versão bem curiosa de Sonic Mania. Então vem comigo, se é um xarabai monstro, já deixa o link logo no começo do vídeo. Isso ajuda demais a nossa produção de conteúdo pra vocês. E se esse é o primeiro conteúdo, já tá ligado, né? Dá aquele spin dash maroto nesse botão vermelho aqui embaixo. Nesse inscrever-se e ativa o sininho das notificações pra não perder mais nada do que sai por aqui. Como eu sempre digo, nós somos um dos poucos canais do YouTube que traz esse tipo de conteúdo pra vocês. E ainda por cima, estamos na meta de chegar a 1 milhão de inscritos, hein? Se puder mandar pra 5, 10 amigos, puder ajudar de alguma forma o canal a alcançar essa meta inalcançável, praticamente, eu vou ficar muito feliz e agradecido com cada um de vocês. Enfim, chega de falar, Toro, já faz o lanche um reforçado, já senta e se ajeite em sua cadeirola. E bora conhecer Sonic Mania and Knuckles. Partiu! Bom, vamos ver o que nos aguarda na tela de introdução. Olha isso, meus amigos! Knuckles Mania and Knuckles plus Knuckles. E ali o botãozinho de start é Please Help Me. Você pode ver que o robô de Nick virou o Knuckles, o Sonic virou o Knuckles, a parte do lado ali virou o Knuckles e tem dois Knuckles pequenos correndo também ao longo do caminho. Cara, olha a tela de introdução do jogo. A cutscene do jogo? Nossa, eu não sabia que tinha isso. O cara animou um Gananonkos cantando, é isso. Tem uma parte da tela verde, assim, ó. Bagulho absurdo. Bom, enfim, eu não sei quanto tempo isso vai levar. Vamos direto pro que interessa, né? Bora apertar o start e ver o que nos aguarda, hein? Confesso que eu tô com um pouquinho de medo. Se liga só. Esse Knuckles usa um autosave Knuckles. Não desligue o Knuckles enquanto o Knuckles estiver Knuckles. E tem ali do lado um Knuckles, assim, ó. Fazendo tipo um MOOC, assim, né? Um Knuckles da academia. Caramba! Não é o menu principal, é o Knuckles principal. E a gente tem aqui o Mania Knuckles, o Anchor Knuckles, Time Knuckles, Knuckles Teaching, Knuckles, Knuckles e Oh No. Bom, aparentemente a gente tá vendo aqui que o Sonic é um Knuckles azul, o Tails é um Knuckles laranja. Na parte aqui do Incore, a gente tem o Ray, que é o Knuckles amarelinho. O Might é um Knuckles meio Knuckles. Time Knuckles aqui também. A gente consegue ver que as moedinhas, as argolas ali em cima, são Knuckles. E todos os personagens devem ter os poderes do Knuckles. Mas, enfim, isso a gente vai descobrir na prática, né? Bem melhor. Bom, o que nós temos aqui é o Sonic e o Tails. O Sonic, o Tails, o Knuckles, o Might e o Ray. Olha, o Ray tá com a cara meio achatada, né? Esse Ray tá meio passando mal. Enfim, vamos começar com o Sonic na Knuckles Hill Zone, provavelmente, né? Knuckles, cara, eu acertei, véi. Se liga só, o começo da fase é tudo Knuckles. Até lá em cima, ó, editor, dá um zoom ali na nuvem. Se liga, tem um Knuckles carregando na nuvem ali em cima. Todas as informações do HUD se referem a Knuckles. As argolas, como eu disse, são Knuckles. O monitor tem Knuckles, aqui no negócio tem Knuckles. O inimigo é o Knuckles. O inimigo é o Knuckles. Knuckles, mano, se liga nessa lei de bug. Com a cara do Knuckles, o peixe é Knuckles também. É literalmente tudo Knuckles. A ponte é Knuckles também. É legal se alguém pegar pra fazer um vídeo só com eu falando Knuckles. Knuckles, Knuckles, Knuckles. Eu quero ver quem vai contar quantas vezes eu falei Knuckles durante esse vídeo, hein? Quem acertar ganha os parabéns. Quando eu mato um badnik, ele vira Knuckles. Olha lá, ó. Ele vira tipo um mini Knuckles, ele sai voando. Muito bom. Dá pra saber o que é de verdade, o que não é, o que dá dano, o que não dá. Temos esse Knuckles voador que joga Knuckles em cima da gente. A gente tem essa planta aqui que parece um Knuckles fazendo um spin dash, né? Mas a gente tá com o Sonic, tá meio estranho. Aqui, pessoal, não muda muito, tá? A questão de power-up do Sonic é a mesma coisa de sempre. Ai, caramba. Não prestei atenção que isso aqui é um espinho. Pra mim era só um chão diferente. O que é isso aqui? Ah, tá. Aquilo ali é um... É tipo uma planta que fica se mexendo, né? Ó, igual as outras ali. Os girassóis foram substituídos por Knuckles, né? Ah, droga. Opa. Caramba. Ah, merda. Tá, vamos fazer o seguinte? É, eu não tô mais com as argolas necessárias pra virar um Super Sonic versão Knuckles. Eu queria ver qual é a música que toca. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar uma fase com cada personagem, pessoal. Senão vai ficar... Vai ficar muita coisa. Vocês tão ouvindo isso? Tão alguém gritando no fundo. Olha isso. O Knuckles não se mexe, mano. É só ele fazendo uma pose de anime, simplesmente. É só ele dando uma risadinha. Que música é essa que tá tocando? Não, ó, pera aí, pera aí. Isso aqui é mágico. Parece que eu tô jogando um jogo de skate, mano. O cara simplesmente não se mexe, ele não se move. Caramba, mano. Que absurdo. Que jogo absurdo. Bora lá enfrentar a bolotinha. Que, obviamente, são dois Knuckles, né? Ó, já matei a primeira parte. Vou matar a segunda. Fácil demais. Nenhum desafio é páreo para o Knuckles. E o Knuckles muda de cor aqui também, hein? Na plaquinha final, eu achei que ia ser só o Knuckles. Mas não. Cada Knuckles é um Knuckles especial. Ó, pega até um power-up aqui no final. Ah, vocês viram isso? O Robotnik ali era o Knuckles de bigodinho. Na hora que a plaquinha tava virando bem devagarzinho, deu pra ver. Mas calma lá. Antes da gente continuar aqui, esse Knuckles, Knuckles... É Knuckles plus Knuckles. Recadinho rápido e especial pra vocês da ganha de apoiadora e patrocinadora deste canal. A XALABAYA NUKL. É, meus amigos, as camisetas mais lindas, exclusivas e cheirosas do Sonic e sua turma, você com certeza só encontra lá na XALABAYA STORE. Olha o Knuckles aqui, galera. E além dessas e várias outras camisetas, só lá você encontra as peluças mais gostosas e fofinhas de apertar. Mas corre que são em unidades limitadíssimas. Se eu não perdi o tempo, passe agora mesmo no primeiro link da descrição, no comentário fixado. Leve uma coleção de 75 Knuckles pra sua casa pra brincar o dia inteiro. E conheça agora mesmo a XALABAYA STORE. Pessoal, eu tô de volta aqui na primeira fase pra jogar com o Tails. E apareceu uma oportunidade aqui ímpar de eu testar o Special Stage. Vamos ver. A música é a mesma. Ah, Knuckles, Knuckles, Knuckles... Mas é um Knuckles normal, não é um Knuckles especial. Cara, a gente pode pegar um Knuckles dentro da máquina. Como é que será que é esse Knuckles que a gente pega? Pera aí... Pera aí... Pera aí... Agora. Ah, apertei o botão errado. Ah, é pra baixo que aperta. Peguei. O que esse Knuckles aqui vai me dar, mano? Ó, e é o Robotnik que tá com a cara do Knuckles ali também, hein? Cara, é muito bom. Agora sim, pessoal. Knuckles, Healzone, Ato 2. Bora testar aqui quais são os diferenciais do Knuckles versão Tails. Se liga que é um Knuckles, mas com uma caldinha no final ali. Totalmente bizarro. Até a mola é o Knuckles, pessoal. Eu não tinha reparado nisso. E tudo que eu faço, ele faz um efeito especial diferente. Toca um efeito sonoro aqui que tá me deixando com o meu ouvido aqui comprometido. Tá sangrando aqui os poros. Vou tentar não focar muito em pegar checkpoints também, porque vocês viram que não muda em nada, né? A própria música da hora que o negócio fica rápido. Parece um rap, tá vendo, ó? O maluco cantando. E toda vez que ele pula e acerta alguém, ele fala, take this. Mano, que bagunça. No fundo, eu consigo ouvir alguém cantando e depois tem outra pessoa cantando. Vamos fazer o seguinte. Bora virar Super Sonic aqui, vai. Super Tails, no caso, barra Knuckles. Cara, isso parece aquele churrasco que cada um quer ouvir uma música. O seu tio põe Amado Batista e seu primo coloca BTS. Aí você quer escutar Reginaldo Rossi. Sua mãe quer ouvir Padre Marcelo. Tá parecendo isso, essa hack room aqui, mano. Meu Deus do céu, que farra do boi. Vamos lá, primeira vez que a gente vai enfrentar o Robotnik de fato. E olha só que Robotnik bonito, hein? É um Knuckles ali, é uma nave Knuckles, né? Um robô Knuckles. A bomba também que ele joga em cima da gente é uma bomba Knuckles. Eu queria poder acertar ele com ele aberto, mas eu acho que ele não vai ficar mais aberto. Tá lá. Derrotamos o segundo Robot Knuckles, né? E agora a gente tem aqui, ó, posso até sair voando. Eu nem mostrei isso pra vocês, né? Mas, ó, dá pra dar aquela voadola gostosa, pessoal, com o Tails. Tails versão Knuckles, né? Na hora que o Tails cansar, o que será que vai aparecer? É, não acontece nada, é só ele caindo mesmo. Mas tem uns Knuckles no cenário que eu não tinha visto, hein? Ó, ali na cachoeira e em cima da montanha. Tem um Knuckles escalando ali, ó, o Everest. Caramba, muito bom. Vamos libertar vários Knucklesinhos e salvar mais uma vez a pátria. O Knuckles normal, eu acho que eu não preciso nem pegar, né? Eu não preciso nem escolher o Knuckles comum, porque o Knuckles comum é o Knuckles comum. E é isso. Nossa, olha isso. É um monte de Knuckles absurdo. Olha aquele Ungana Knuckles em PNG, mano. O bagulho feito num Pint. O cara tá todo assim, ó. Alguém me ajuda, por favor. Galera, voltei no menu aqui pra selecionar o Might e o Ray depois, pra gente jogar. E jogar a Chemical Plant Zone em cada fase com um deles. E eu acabei de perceber que as esmeraldas do carro são Knuckles também. Olha ali embaixo, pessoal. Todas as esmeraldinhas com o formatinho de Knuckles. Sensacional. Não tem uma coisa que o cara não adaptou nesse jogo. Sério, que trabalho magnífico. Na moral, que trabalho espetacular desse cara. De verdade. Galera, se liga na introdução do Might ali, ó. A nave é um Knuckles e vários outros Knuckles de paisagem. Vários robôs de Knuckles. Isso eu não mostrei pra vocês outra vez, né? Vem um robôzão master pegar ali a esmeralda. E aí que as coisas começam a ficar fora de ordem, né? Ó, é o rostinho de um Knuckles ali que saiu do negócio. Pessoal, antes de eu começar na Chemical Plant Zone, eu quero mostrar pra vocês isso aqui, ó. Bora entrar no Special Stage e ver se de fato a gente vai controlar. Nooooooooh. Olha isso, mano. Cara, não dá pra ver onde tá o bagulho. Simplesmente botaram um monte de Knuckles em 3D na frente. Eu não vou conseguir pegar. Tocando uma música absurda. Ah, e a nave não é uma nave. É um Knuckles. Se liga nisso, meus amigos. Ah, peguei várias agora. Tá, beleza. Eu acho que até dá. Ficar mais rápido pra conseguir alcançar. O problema é que tem um monte de Knuckles gigantesco aqui Que eu não consigo ver o que tá acontecendo Nossa, eu tô super rápido, mas eu não sei se eu vou conseguir alcançar tempo Oxi, tá aparecendo umas moedas diferenciadas ali pra mim, hein Vocês viram isso? Ah, são as amarelas, são os Knuckles amarelos Agora que eu tô chegando perto Ó, o Knuckles tá fazendo moonwalk, mano Se liga na agilidade do garoto Mano, muito bom, velho, sensacional Um dos melhores mods de Sonic Mania que eu joguei até hoje, com toda certeza Tentar pegar ele aqui, ó Aê, garoto Tá lá ou não tá? Pegamos a nossa primeira Knuckles do caos Olha lá, ó Que é os Knuckles? Knuckles, 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 Knuckles Bom, e lá vamos nós, Chemical Knuckles Zone Eu acho que é esse o nome da fase Olha isso, mano, os pilares são Knuckles, velho Sensacional E ó, nós não estamos jogando com o Knuckles original, hein Nós estamos jogando com o Might, ó Se liga, ele faz esse movimento aqui Olha que legal, cara, eu achei a fase bem bonita Ela vermelha e amarela, eu acho que combina super bem, inclusive Uma baita de uma variante Outra coisa legal, ó Que vocês viram que eu tô com o Might que eu rebato os ataques, né Isso é muito bom O Might é praticamente o fuleco do Brasil que deu certo, né Logo no cenário ali, ó Entre os prédios também, vários outros Knuckles Aranha, um Knuckles Sai, Aranha Aqui E é engraçado que o cara tentou colocar a música da fase Meio que combinando com um rap do Tails Do Tails, do Knuckles, né Como eu ouso esquecer o nome do personagem mais berés de todos os tempos É óbvio que é Knuckles Tomar cuidado aqui, porque a chance da gente morrer aqui é muito grande, hein Vai na tranquilidade, porque o Tatu aqui, ele respira melhor embaixo d'água Subiu aqui, só pra pegar um ar Aranha Tá de sacanagem, velho Eu tava no meio do... Ah, pelo amor de Deus Eu tava no meio das duas Como é que eu morro ali? Já começou a patifaria já dessa hack Começou a gracinha já, né Olha a contagem regressiva Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Olha esse Knuckles Girandinho, que bonito Pegar bastante velocidade aqui pra sair Provavelmente a gente já tá chegando perto da Boss Battle, né É a Boss Battle da Chemical Plant Zone Que é o... O robô tinico lá com o bagulho de tinta, né não Ó, as bolhas de coisa ali, ó De gelatina são Knuckles também Ah, merda Tentar pegar o máximo de Knuckles possível aqui pra gente enfrentar o Knuckles Olha o Knuckles ali embaixo do Knuckles, pessoal Tá cheio de geléia de Knuckles ali Boa, é hora de atacar agora Pega umas argolas, pega uns Knuckles e ataca o Knuckles de novo Oh, caramba Pera, pera aqui Pelo menos... A gente tem que ficar com pelo menos um Knuckles pra gente não morrer pro Knuckles Pode vir, Knuckles Pode estar com o Knuckles que você tiver aí, ó Oh, caramba Tá lá Matamos, pessoal O importante é que a gente conseguiu Bora fazer embaixadinha aqui com a plaquinha do Might E é isso, pessoal Hora da gente pegar o Ray e voltar exatamente de onde a gente tava agora aqui Chemical Knuckles Zone, ato 2 Dessa vez jogando com o Ray Eu juro pra vocês que na Knuckles Hill Zone ele tava normal Ele tava amarelo do jeito que é, né? O Ray ele é meio amarelinho, meio mostarda E aqui a gente não consegue ver isso Ele ficou vermelho, pessoal, por alguma razão Coisas interessantes dessa fase Vários Knuckles passando ali no fundo junto com a tinta, né? Que tá caindo A gente tem as seringas aqui, ó A vacina da Pfizer aqui é o... É o... É o Knuckles também O bagulho que a gente gruda é o Knuckles também O bagulho que a gente usa pra pular também Me surpreende muito a geleia não ser um monte de Knuckles dentro da geleia, né? Acho que é a única coisa que esse jogo mantém de normal assim, né? Mais ou menos ainda Ó, o bagulho do DNA aqui, ó É um Knuckles também Que vira vários Knuckles, óbvio Temos aqui mais um inimigo com a cara do Knuckles A gente tem ali um potão de Knuckles, né, ó Na embalagem ali tem o rosto do Knuckles ali do lado direito O duro que essa fase aqui é que não dá pra mostrar a parada mais legal que o Rey faz, né? Que é voar Fazer a peninha do Myro, ó Se liga, pessoal Aqui, ó É uma das coisas mais legais Quando eu vi esse poder no Sonic Man, eu falei Caramba, muito bom Melhor personagem Eu acho o Rey, inclusive, muito carismático Toda vez que ele passa a fase, ele faz assim ainda, né, ó Haha, rola nadinho Se o Rey tivesse uma nacionalidade, com certeza seria brasileiro O legal é que a gente vai terminar esse vídeo, pessoal Da melhor forma possível Que é o quê? Enfrentando o Robote Knuckles Ou o Knuckles Tinnick Eu não sei como você prefere chamar Inclusive, comenta aqui embaixo Qual que é o nome melhor aí pro nosso chip, né? Eu chipo o Robote Knuckles Calma Aqui, ó Sensacional Sensacional É, é, é É pra fechar com chave de ouro Eu não vou pegar esse Special Stage aqui Porque a gente já jogou, né? Bom Tá brincando Não é o Robote Knick É o Dr. Mario Caramba, que meme, velho Simplesmente um meme absurdo Virou o Dr. Mario, velho Olha isso Nossa, eu sou daltônico, né? Aparentemente Cara, e o pior é que não tá ruim, não Tá muito bom esse negócio A musiquinha tocando é um remix do Dr. Mario também Caramba, curti demais A única coisa ruim é que eu sou daltônico Eu não consigo enxergar aqui as combinações O que é verde, o que é amarelo Ah, e olha só, pessoal O Knuckles ficou com roupinha de médico Olha que da hora O Knuckles botou ali um... Como é que chama, pessoal? Não é uma vental, né? Essas horas os médicos querem me matar, né? É o roupão dos médicos Que eu esqueci o nome Caramba, sensacional, mano E olha, deixou muito difícil, viu? Esse esquema das cores aqui Tá tudo cagado Mas é isso, ganhamos Derrotamos o Dr. Knuckles Na verdade é o Dr. Ray Fantasiado de Knuckles Venceu o Dr. Mario Tá lá, pessoal Batemos num barril Knuckles Libertamos vários Knuckles E assim encerramos Knuckles Mania É Knuckles plus Knuckles Aliás, só fazendo um adendo aqui Antes da gente terminar Knuckle-lópolis Knuckle-lópolis Tem vários O Gana Knuckles aqui no fundo Eu quero só mostrar pra vocês Como fica o Sonic e o Tails, né? O Knuckles e o Knuckles Enquanto o Knuckles Carrega a gente Pra gente voar Vocês iam reclamar Se eu não mostrasse isso Eu tenho certeza Ali a gente tem os O Gana Knuckles Sendo as plataformas Que a gente pula E é isso, pessoal Todo o jogo Tá modificado, tá? Eu não vou trazer todo ele pra você Pra... Deixar vocês na curiosidade Quem sabe eu não trago No futuro próximo As outras fases E também Porque o jogo é muito grande Se eu for jogar ele inteiro Pra vocês aqui Vocês vão ter paciência Pra ficar assistindo Basicamente Mas eu acho que deu pra ver bem, né? Todo o meme Todo o carinho Que o cara colocou Aliás, olha só Eu tava plaquinha de subscribe, ó Obi Mario Bros Se inscreva no canal Do Obi Mario Bros Então pra gente encerrar Ele que provavelmente Foi o cara que fez esse mod aí E é isso, pessoal Knuckles Mania É Knuckles plus Knuckles Agora sim terminando Bom, espero que tenha se divertido Com mais esse vídeo Como sempre Em meu Instagram Aqui Rede social que eu mais uso Que inclusive Eu vou começar a interagir E mandar salve pra vocês Lá do Instagram Aqui no YouTube Então fica ligado E já me segue por lá Pra não perder Quem sabe você aparece Aqui no canal No final do vídeo Olha só Enquanto a tela tá borrada Dois videozinhos bem legais Pra vocês continuarem Aqui no canal Vários mods E Sonic Mania Que eu já trouxe Dos mais absurdos Aqui do lado Playlist completa De jogos modificados Lembrando que nós temos Mais de 900 vídeos Nesse canal É basicamente Um mês de conteúdo Ininterrupto Pra você maratonar E ser feliz E aqui em cima Voltando vacilão Última chamada Se inscreve Manda pra 510 amigo Não esquece Se hidratar Muito importante Beber água Batalha persista Nunca desista Nos vemos no próximo vídeo Xalabaias e Nekos